Fala pessoal, tudo na paz? Hoje vou falar pra vocês sobre como funciona a operação do taco ar, ou rodoar, ou... Enfim né, deixa eu arrumar aqui melhor aí. Cada região conhece por um nome, mas eu aqui conheço mais como rodoar mesmo, que é o calibrador automático de pneus de caminhões e ônibus aí. Então é o seguinte, esse é o equipamento que a gente usa pra manter sempre a equivalência na calibragem dos pneus do veículo. Então vai ter garantia que mesmo que o pneu tenha um vazamento, um pequeno furo, ele vai conseguir manter o veículo rodando com o pneu calibrado, sem forçar uma parada por uma coisa mais simples, digamos assim. E também pela durabilidade de pneu, maior segurança na viagem, enfim né, quem usa sabe o... Então eu tô fazendo esse vídeo aqui mais por curiosidade, quem não conhece, como funciona o... a operação dele assim, digamos. Então vamos lá. Aqui ele possui esses dois pinos, deixa eu filmar aqui, aí. Esses dois pinos são basicamente, são dois circuitos. Aqui, depende como o cara configura lá, um eixo, dois eixos. Ou eixo dianteiro, dois eixo traseiro, ou pode inverter aqui, enfim, isso não altera. Geralmente o pessoal faz, quando é caminhão truque, ou bitruque, ou carreta, enfim, aí cada... Aí depende, num aparelho simples, dois relógios desses, geralmente é um eixo para cada relógio desse aqui. Então assim, temos os pinos aqui, né. Esses pinos, ele tem três posições. Tem essa aqui, que tá agora. A posição intermediária, que é a de calibragem. O celular aqui tá virando sozinho. Então a posição de calibragem é a posição intermediária dos pinos. Essa aqui é a posição que você vai usar rodando com o caminhão, quando equipado com o aparelho. Você deixa na posição intermediária, ele vai te manter essa calibragem aqui nos pneus do veículo, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Aí o que que acontece? Vamos falar um pouquinho aqui. A posição no fundo é uma posição de teste, que você pode usar para ver se tem vazamento no sistema, ou propriamente, se tem um pneu com um pequeno furo, ou algum vazamento. Como é que você faz? Tá na posição de calibragem aqui. Manteve a pressão correta aqui, normalizou. O que que você faz aqui? Se empurra lá no final. Olha só. Esse aqui, beleza. Travadinho. Vamos ver o outro. Olha, o outro tá caindo a pressão. Ele dá o alerta, mas agora o alerta definitivo. Então, esse aqui tá perdendo a pressão. Deve ter algum pneu com um pequeno furo, ou descalibrado. E é isso aí. Agora o veículo tá com pouco ar. Deixa eu ver. Ele dá um pouquinho duro mesmo, tá, pessoal? É, eu tenho que carregar o ar do veículo pra ele manter o nível de calibração desse eixo aqui. E é isso aí. Esses dois botões aqui são o alerta, que você pode desativar no caso, né? Aqui no caso tá desativado pra gravar o vídeo, mas eu procuro deixar sempre acionado. Porque você não vai dirigir olhando pra esse negócio aqui, né? Então, se você perder a pressão de um pneu lá, que ele tenha furado, ou tá com um pequeno vazamento, o que que ele faz? Olha só, ele fica esse apito aqui. Ativa, desativa. Aqui a mesma coisa. É isso aí. Basicamente é isso. Pra quem não conhecia, tá aí. Não sou mais entendido do assunto, pessoal. Se você gostou, deixa teu likezinho aí que me dá uma ajuda. Se não gostou, tem alguma crítica, dá um comentário aí que a gente procura resolver algum não entendido aí. A gente vai tá aí gravando mais vídeo. Curiosidade pra vocês aí. Um abraço.